Música Jesus iniciou o seu ministério sem fama nem festa Ele simplesmente falava àqueles que o ouviam com palavras de mistério e poder E em suas palavras as pessoas ouviam um chamado para a vida Mais do que uma sombra disforme de vida Mas a vida com um propósito, poder e grande beleza Era um daqueles dias de verão perfeito e sem nuvens André e Pedro tinham pescado toda manhã E estavam reparando as suas redes Quando perceberam que Jesus falava com um grupo de pessoas Enquanto caminhavam pela praia Quando ele os viu, perguntou se poderia sentar-se no barco Para continuar seus ensinos Eles concordaram Nunca tinham ouvido nada igual Suas palavras eram simples, porém poderosas Havia alguma coisa nele Uma autoridade Uma serena confiança Por razões que ainda não entendemos Quando ele pediu-os para que os seguissem Eles o fizeram Não somente André e Pedro Mas Tiago e João também Suas famílias quiseram saber o porquê Tudo o que puderam responder foi Porque ele nos pediu Ninguém parou pra nos aplaudir Desde o início Chamou-nos para um caminho sem fama Quando ouvimos Sua voz Dizendo seguir após mim Nossas redes deixamos pra trás Seguindo o Mestre em paz Nossas redes ficaram jogadas lá Recontando uma história que poucos acreditariam Pescadores sem pensar Escolhem seguir a Jesus Sem saber se alguém iriam ganhar Dispostos a homens salvar Nós dissemos Nós deixamos tudo por Ti Pra cumprir Teu chamar Não temos outras razões Mas cumprir Teu chamar Chamados para viver ou morrer Mas cumprir Teu chamar Mas cumprir Teu chamar Cumprir Teu chamar Impulsionados Impulsionados tal qual um rio Que corre pro mar Pois Suas águas não voltam atrás Seu chamado deu-nos paz Então decidimos seguir Então decidimos seguir Por causa do amor que mostrou Pois por nosso nome chamou Respondemos Nós deixamos tudo por Ti Pra cumprir Teu chamar Não temos outras razões Mas cumprir Teu chamar Chamados para viver ou morrer Não por amor de uma causa qualquer Nem ideal ou sonho Mas porque foi Jesus Cristo a chamar Iremos Sua voz a ter que Tudo deixamos por Ti Tudo deixamos por Ti Pra cumprir Teu chamar Não temos outras razões Mas cumprir Teu chamar Chamados para viver ou morrer Mas cumprir Teu chamar Mas cumprir Teu chamar Mas cumprir Teu chamar Chamados para viver ou morrer 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 Chamados para viver ou morrer